E aí galera do YouTube, aqui que você fala o Lobo. Aqui é a Pami. O Casal na Mente estão preparados para o quarto episódio de... Quarto. Cube World. Cube World? Cube World, exato. Sim, nossa, confundi. Bugou, bugou, muitos jogos, muitas coisas, muito emocionante. Muito World. E a gente tá trazendo o quarto episódio porque realmente era pra ser só mostrar o jogo. Mas a galera tá gostando bastante, tá dando bastante like, comentando muito, né? Sim. Assim como os Weiramente Plays. Que tá amando, né? Tava gostando muito. Exato. Segundo ele, ele comentou que não tem noção quanto tá gastando. Mas não é só ele. Realmente tem bastante gente que tá gostando. Sim, tem muita gente que tá gostando. Então, por favor, deixe seu comentário aí pra gente saber se continua ou não. Então hoje vamos montar os nossos pets. Sim. E quem sabe conhecer uma nova cidade. É, uma nova... Seja o que o destino nos aguarde. Um castelo, quem sabe. Quem sabe, quem sabe. Vamos ver. Vamos lá. Então estamos aqui. E aqui mais um vídeo lindo de... Sim. De Cube World. Nós evoluímos um pouco já. Nós dois estamos no level 5. A PAMS acabou de upar. Sim. Certo? E olha só o que tá seguindo a PAMS aí, ó. É, é um esquilo, gente. Olha, mostra pra galera aí, ó. Esquilinho. Olha, esquilo boladão. Level 4. Qual o nome dele? Esquilo. Ótimo nome. Parabéns pela criatividade. Dei um nome pra esse esquilo bonito aqui, ó. Dei um nome pro esquilo bonito. Esse esquilo é do mal. É o meu coelho. Meu coelho. Eu gosto do meu coelho. Os dois são do mal. Olha o teu olhinho ali, ó. Pois é, cara. Muito do mal. Muito do mal. Então, só que é o seguinte. O Felipe Alves, ele comentou pra que serve os itens. O croissant serve pro Scott Terrier, que é o cachorrinho pequeno, marronzinho. Aham. O strawberry cake é pro Skirtle, que a gente acabou descobrindo. Sim. Isso, e tanto é que a PAMS tamou. E ainda falta o caramel. O caramel, ninguém falou. É, o caramel. Eu tenho algum aqui também? Ó, eu tenho o croissant. O croissant serve pro Terrier. Pro Terrier. Daí eu tenho o mint chocolate bar, que eu não sei pra que serve. Ah, eu tenho. Eu tenho pancakes também. O PAMS tem o pancake também. Tenho caramela e panqueques. Então, ainda tem alguns aqui que a gente não sabe o que que é. Tem. E no episódio de hoje, PAMS, vamos para norte, sempre para norte. Vamos. Tentar achar uma nova cidade. Uma cidade um pouco mais difícil, talvez. É, vamos lá. Alguma parada assim. Explorar. Mas, pra chegar lá mais fácil, PAMS, agora que estão no level 5, eu posso... Olha, eu já tava com 4 pontos em pet. E você, PAMS? X? É X, né? 4 pontos? Eu tô com 2 pontos. Ah, PAMS. Putz, porque eu vou poder montar agora. É? Um ponto a mais em pet, liberei a montaria, coloquei montaria. Ô, louco, hein? E agora, senhoras e senhores, eu poderei montar o meu pet. Que legal isso, cara. Cara, isso é muito legal, PAMS. Olha isso, PAMS. Meu, meu, é com 5 pontos, né? É com 5 pontos, beleza. Bota tudo em pet, então, esses dois aí. É? É, com certeza, tu precisa. É só dois, né? Não sei. 6 de 8. Então bota aí, mais um. E bota montaria. Ah, maravilha. Learn, perto, cancel de novo. Aí, quase perto, cancel de novo. Quase. Monta depois, tipo, monta, descerto. Ah, esquilo não dá pra montar, né? Não. Ah, então equipe o gatinho pra gente chegar mais rápido na cidade. Esquilo. Eu vou correndo, deixa eu ver a velocidade aí, vai. Olha, não é tanta diferença. É. É um pouquinho mais rápido, né? Dá uma diferenciazinha, né? Pouca. É, eu acho que tem que botar mais pontos na montaria pra ele andar mais rápido. Eu tenho um gato. Ah, tá. Eu tenho um gato e igual o seu também. Então, pode. Qualquer um dos dois vai ser igual. Vou levar igual o seu. Então vamos. Vamos fazer uma corrida de coelhos aqui. Vamos embora, bora, bora, bora. Bora para o norte. E em algum momento, se a gente continuar indo pro... É pro norte mesmo? É pro norte, não? É pro sul. Sul? É, a gente tem que acabar com os quadradinhos azuis aqui da frente, ó. Ah, sim. E em algum momento, se a gente continuar indo pro sul, a gente vai liberar um novo mapa, uma nova cidade com novos itens e etc. Sim, novas coisas. E enquanto isso, Pamis, eu quero ver o craft aqui, ó. Eu agora posso fazer poções level mais 17. Nossa senhora. Tá vendo? Porque o Myron Garcia, ele falou, né? Que a gente não fazer todas as poções de uma vez só. Exato. Porque conforme a gente vai passando de levels, a gente vai podendo fazer poções mais fortes. É verdade. Eu já... Enrolada, né? Eu meio que tava precavido por isso. Sim. E agora tenho poções mais fortes, porque eu estou no level 5. Parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu ainda tô com um pouquinho mais de XP do que a Pamis, mas não muito. É, eu tô com zero aqui ainda. Então tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um corte. Quando a gente estiver lá naquela cidade nova, que eu nem sei que se existe... Deve existir, né? A gente chega. A gente volta pro vídeo. Então, pessoal, mudança de planos. A cidade não apareceu, a gente andando pra sul ainda. E tem essa nova quest, que é um morro, né? Uma montanha. A gente nunca viu um negócio desse. Então a gente decidiu explorar. Nós, os Coelho Riders. Exatamente. Bunny Riders. Nossa, Bunny Riders. É o nome da nossa gangue. Que nome bonito, hein? The Bunny Riders. Meu Deus, é aqui dentro? É aqui em cima? Eu não sei. Embaixo, é. Talvez não seja um castelo. Talvez seja só um chefão. Tô aqui já, bem perto do chefão. Também. Tá, então deve ser embaixo. Ah, é aqui. É tipo uma caixinha. Ele tô vendo ali, Pâmis. Nossa, eu vi ele. Ele me deu uma porrada. Nossa, ele me deu uma porrada. Tá, ele é um dinossauro, é isso? É. Ah, tá subindo. Tá, ele tá vindo. Mas não tá tirando a vida dele, Pâmis. Ah, bugado. Não deve ser bugado. Não, deve ser alguma coisa que a gente não fez. Nossa. Meu Deus do céu. Tá, ele tá vindo muito. É o Saurian. Saurian. Nossa, eu acho que isso nem as preces do tio Louquinho que dá outra vez. Não, não vai. As energias que ele deu. É, o tio Louquinho na mente disse que na última vez ergueu as mãos pra nos ajudar com o boss. Ajudou, deu certo. Ajudou, ajudou. Mas dessa vez, olha, tem que ser muito bom. É, o cara não tá perdendo vida, sabe? Isso que é o problema. Tá, pera. Pâmis. Vamos aceitar que isso não é um bug. E vamos tentar matar os caras ao redor dele. Nossa. Ah, imitou. Atacar por trás. Vamos lá. Então vamos tentar atacar na bunda dele. Será que dá dano? E agora? Meu Deus, gente. Ai, morri. Morri. Morreu? Então já é. Morri, morri. Beleza. Eu matei uma berinjela aqui. Berinjela não. Berinjela. Um rabanete. Um rabanete. Nossa, tô vindo. Da onde a gente tá vindo isso? Deixa eu tentar atacar o... Eu acho que se a gente tentasse atacar o rabo dele, daria bom. Será? Ai, morri. Nossa, um golpe dele me mata. Eu tô aqui. Nossa, ele deu um mortal muito bom. Tá aqui, vamos. Então ataca o rabo dele, vai. Vem o rabo dele, vai. Por trás. Taca. Tô tentando. Taca, vamos. Mas daqui não pega. Deu dano? Não, né? Não. Nada acontece. Deixa eu beber uma poção, que aqui deu ruim. Nem cair, ele cai. Nossa, agora tem cinco cebolas querendo se vingar dos amigas dela que eu matei. Que bosta, hein? Nossa, cara. Ai, tirou um de vida. Sério? Um só? 0.1. Tirou um? Como? Parece. Como? Pera aí. Vamos tentar entender a lógica. Vamos tentar de novo. Eu morri. Não sei. Não sei o que tá acontecendo. Será que foi o que você matou? Eu não sei, Palmin. Será que... Não sei. Não faço nem ideia. Eu não sei o que tá acontecendo. É porque tem muita gente em volta. Se tu conseguiu dar um dano nele, se tu conseguiu dar um dano nele, pra mim já é uma vantagem que a gente entender o que tá acontecendo. Ai, tá batendo no meu... Tá batendo no meu bichinho. Vai morrer. Não dá pra tentar essas cebolas aqui. Ficam me infelizando a vida. Deixa eu tomar minha poção em paz. Como que será que mata esse dinossaurão? Deve ter uma maneira. Tem que ter um jeito. Porque ele é azul, entendeu? Nem é vermelho. Tipo, impossível de matar. Ah, sai cebola. Tô matando cebolas. Tô matando cebolas. Ah, me deu um soco. Nossa. Dá porrada que eu tô tonta. Matei uma cebola. Nossa. Opa. Deu dano. Deu dano. Deu dano? Tá dando dano, Bumis. Meu Deus. Do nada. Opa, deu, deu. Opa, eu acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Tá dando dano. Tá dando dano? Nossa senhora. Dá uma poção. Nossa. Tá tirando o que? Um nada da vida dele, né? É. Tá tirando um nada. Nossa, é o sauro humano ali. Nossa. Ah, ele dá uma empinadinha antes de rolar. Sim, ele. Ah, nossa. Tá, tô tirando... Eu não sei quando eu tô tirando a vida dele, não. Mas não muda nada ali, ó. Só a vida dele. Eita. Olha só, querido. Dá uma jogada de corpo muito violento. Ele é muito miserável. Não sei se tem como matar ele, não. Não tira a vida dele, é só. Só se ele é muito difícil. Quando eu dou ataque especial, mais bolado do mundo, aí dá tipo zero ponto em alguma coisa nele. Aí dá tipo quase nada. Sai, cara. Morri de novo. Eu vou dar o fora daqui. Tá ligado mesmo? Sim. Então tá, mas eu acho que não vai rolar esse chefão não, hein? Não. Se alguém souber se existe alguma maneira secreta ou se é só bater mesmo daí porque tem que ser bom, me comente. Tem que ter uma estratégia aí, bater em algum lugar. É, ou sei lá, usar um tipo de ataque diferente. Para de bater em mim, cara. Eu tô indo embora já. Puta, mata, mata, miserável. Tá, então eu vou continuar indo pro sul até achar uma cidade. Olá, meu amor. Aê. Finalmente. Estamos de volta aqui. Isso, olha só. Falta pouco pra chegar na cidade. A cidade está lá na frente. Só que achamos essa dungeon aqui no meio, que é uma árvore. E o chefão já tá ali exposto. Então, teoricamente, é só matar o chefão e já vencemos e GG e Easy. Tua vida tá ruim. É verdade. Eu vou comer um muffin aqui, bem de boinha. Eu tenho dois muffins pra comer. Então, beleza. E eu tenho bastante poções também, né? Mas o muffin eu posso comer sossegado aqui. Poção eu só tenho... Tem alguma fogueira aqui perto? Não, né? Eu não tô vendo nenhuma fogueira aqui. Não parece ter, não. Porque se tivesse, eu podia fazer umas sopas de... Bebebi uma porção. Eita. Tá bom. Bora lá. Vamos sim. Então, bora. Chamei. Dois. Aí, você tá tomando dano. Aí, ele é mago. Ele é mago. É aquele lá, miserável. Aí, aí. Parecido. Tá, já caiu. Nossa, a criatura aqui. Morre. Ah, o bichinho tá te batendo. Maldita abelha. Ninguém quer você aqui, abelha. Não sei que ela veio junto. Ah. Morri. Sai, abelha. A gente tirou um de vida dele ali? Quase nada, né? Olha, tem um dog aqui, ó. É um dog alemão aqui, ó. Ah, qual o nome dele? Ah, meu Deus. Calma. Shapered. Não sei falar direito, mas é isso. Ah, morri. Ele matou o cachorro. Não, eu queria esse cachorro pra mim. Tô atacando o caveirão. Tô atacando o caveirão. Tô indo. É, atacou o Shapered Dog ali. É. É o Cão Pastor o nome. É, o pastor alemão. Aqui no joguinho é só Cão Pastor. Não. Cão Pastor, pode ser também. Nossa, 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 nossa. Tô indo. Vai, Bunny. Continua atacando ele, Bunny. Bunny. Cadê meu Bunny? Ah, vou pegar meus quilos, meu Deus. Isso, continua, continua, continua. Pega meus quilos, meus quilos. Aê, pô. Se, 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 se. Meus quilos é bolado. Vai. Toma na cara. Tomou na cara. Vai, esquilo. Apunhala ele. Dá-lhe soco. Nossa, dá um daninho bom. Olha, se eu fico me mexendo, o cara não acerta nunca. Ó, beleza. Tiramos já um pentelionésimo de vida aí. Só não morrer que tá tudo certo. Só vem cá, meu filho. Vem cá morrer. Ele sai correndo, dá essa magia. Ele quer me abraçar, sei lá o que ele quer fazer. É, ele quer te matar, né, na verdade. Não quer te abraçar, não. Aê. Boa, Pammis. Morre, querido. Morre, morre. Ó, quase um quarto da vida dele. Vai, vai, vai. Dá o Hadouken aí. Toma, Hadouken. Ai, meu Deus. Pô, meus quilos ali, é. Tá bombando. Obrigada bastante, quilos. É isso aí. Eu bebi minha poção. Isso. Errou tudo, errou tudo, errou tudo. Errou tudo, trouxa. Nossa, tá apanhando legal agora, hein. É, pois é, um quarto da vida dele já foi, até mais. Ai, assim não, cara. Eu caí de novo ele, ó. Nossa, ele tá tomando muito soco. Tá. E o esquilo morreu, não. Caiu de novo. Esquilo. Nossa. Nossa, o que que ele fez isso? O que que foi? Matou você? Nossa, não. Ele me matou? Eu vou ficar aqui, girando só. É, ele me matou. Corre, corre, corre. Tô tentando chegar nesse cara, mas... Eu tô girando, isso foi muito. Eu não sei se vai ser o suficiente pra eu matar esse cara, não. Vai sim. Vai dar bom. Então mantém ele aí pra ele não recuperar a vida, pelo menos. Tô, tô aqui girando só. Ai, meu Deus. Já tô atacando. Ele tá preparando, ele tá preparando o ataque. Aqui, ó. Ai, não caiu. Ele tacou em mim. Viadão. Ingenável. Me deu dano ainda, filha da mãe. Toma, chute na cara. Ai, olha só, de novo me matou. Filha da mãe, cara. Essa giradinha dele me mata na hora. Eu não sei quando ele vai dar essa girada aí. É difícil? Ele olha pra mim e diz assim, vou te matar. É tu que eu quero. Foi. Ai, 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 ai. Aê. Derruba ele. Ai, fode, fode muito. Você tá aí já? Tô, tô aqui. Dá o radô aqui nele. Ai, meu Deus. Caiu. Ih, carrega, carrega, carrega. Nossa senhora. Vai, esquilo. Vai que é tua. Você é muito bom. Ó, pô, mas mais de um quarto da vida dele já foi. Ah, então é, agora, hein. Aí, levou chute? Levou ou não? Levou. Aí, aí. Bora morrer, querido. Ai. Boa. Foi ótima maneira de atacar ele. Ah, haha. Pode, pode, pode. Vai, vai, vai. Dá rasteira, rasteira. Ah, morri de novo. Ai, 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 eu vou morrer. Eu morri já. O cara olha pra mim e pronto. É tu que eu quero. Quando ele olha pra mim já era. Ah, não, é tu. Ele fala, não, é isso que eu vou matar. Não, toma poção. Sai. Sai daí. Ai, meu Deus. A criatura sentou pra tomar a sopa. Não quero sopa. Ai, não caiu. Olha a desgraça. Olha a desgrama. Caiu agora. Ai, minha vida tá ótima agora, hein. Deixa eu tomar uma sopinha. Dá uma girada na pirueta aí. Tá, derrubei ele. É que eu tenho que ir muito perto da pirueta. E se eu chegar perto, eu já era. Aí, derrubei ele. Vamos, quase me dá da vida dele. Eu derrubo ele. Quando dá. Quando dá, eu derrubo. Nossa, ele tirou muito da minha vida. Eu sei como é que é isso, eu te entendo. Tá, meu esquilo. Vamos lá. Caiu também. Bora. Caiu de novo. Boa, Pâmis. Tu tá mandando muito, Pâmis. Enquanto isso eu tomo. Enquanto isso eu tomo alguma coisa aqui. Vai girando. Caiu de novo. Vai girando pra não te acertar. Vai, esquilo. Vai que é tua. Vai que é tua, esquilo. Vai. Bora. Boa, só caindo, cara. O cara só tá caindo. Metade da vida dele foi, Pâmis. O cara tá morrendo. Vai. Aê. Desse jeito vai que vai. Nossa, esquilo, meu. Dando soco na cara dele. Olha, o cara não para em pé, parece bêbado. Ah, o cara não consegue ficar em pé. Olha, caiu de novo. Ah, não. Calma assim. Mais uma vez. Calma, calma, calma. Agora. Só vejo as estrelinhas sumindo, já solto o meu especial. É. O seu especial é bom, hein. Funciona. Agora não deu. Agora não funcionou. Só porque tu falou. Agora o meu funcionou. Aê, eu não chego muito perto. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele vai dar o Hadouken. Fica girando que nem louco aí. Aê, caiu. Ai. Caiu. Bebe poção, bebe poção, bebe poção, bebe poção. Bebe, bebe, bebe. Fechou. Pâmis, vamos matar, Pâmis, vamos matar. É agora, é agora, hein. Aê. Caiu de novo. Ah, não me acertou, miserável. Mais uma vez. Vai, esquilo, vai, esquilo, vai, esquilo. Nossa, esquilo só vai, ele não soca. Pou, 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 pou. Pou, 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 vai. Acho que ele é bom, né. Ai, meu Deus. Minha vida tá ruim. Tomar aqui. Ah, não, 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 não. Sentado na frente dele tomando sopa não vai dar muito certo. Geralmente não dá muito certo não comer na hora da batalha. Mas vou sentar aqui atrás dele. Enquanto você bate mesmo. Se eu tô numa distância certa, ele não me acerta nenhum, porque eu fico girando. Porque ele é ruim. Eu fico só girando e aí ele erra tudo. E ele não consegue ter o poder da matemática, sabe, de atirar um pouquinho antes. Pô, sério, falta só um quarto de vida dele. Falei, falei que ia dar. Vai dar. Vai dar. Caiu. Nossa, minha minha sopa toda. Sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Aí. Ele vai morrer, hein. Ele vai morrer. Se ele não beber porção, tava valendo. Ele vai morrer. Não vai tomar, não. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Ou vai vários dele. Não vai não, vai não. Tá morrendo. Tá morrendo, é agora. Pô, falta pouco. Vai ser agora. Meu Bunny morreu pela décima milésima vez com esse cara. Eu esquilo também. Nossa, é agora. É muito trabalho em equipe isso aqui. Isso aqui é muito trabalho em equipe. É agora, é agora. Agora, qualquer momento, qualquer momento. É agora, é agora. Qualquer momento, qualquer momento. Vai ser quem? Vai ser quem que vai matar? Vai ser eu. Vai ser eu. Vai ser tu. Vai ser eu. Vai ser nós. Morri. Tá morri também. Ah, não acredito. Ah, não, não. Não, tá de sacanagem. Ah, mentira que tu morreu e eu morri junto. Eu morri também. Cara, não acredito. Caramba, não, 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 não. Não, 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 não. A gente se emocionou. Eu não acredito, sério. Nossa, não acredito muito. Nível muito. Nível muito, assim. Faltou, tipo, o quê? Nada pra ele morrer. Ele já tava praticamente morto. E a gente morreu. E ele já tava na árvore de novo. A gente que morreu. Olha que lindo, olha que lindo. Olha que miserável, né? A desgraçada que a vida é cheia. Desgraçado. Ai, cara, não acredito nisso. Eu não tenho mais posição pra aguentar isso. Não, também não. Ai, pessoal. É, não vai dar, pessoal. Nossa, nem acredito nisso. Então vamos fugir covardemente para a cidade. Não, acredito nisso. Eu tô muito triste, tô revoltado. E agora eu preciso da colaboração de vocês pra nos contarem o que a gente pode fazer pra matar esse cara. Matar esse miserável. Porque a gente mandou muito bem, faltou ali nada de vida, cara. Nossa, é um morrador que nem ali a gente morre. Não, mas ele vai morrer. Ele vai morrer. A gente vai voltar pra cidade. Vamos comprar um monte de poção e vamos matar ele. É isso mesmo. A gente vai se vingar. Só chegar na cidade que está pra lá. Nem tá mais tão longe essa cidade. E ele tá atrás de ti, hein? Tudo bem, pode ir atrás de mim. Ele vai desistir. A gente já te mata. Já desiste daqui a pouco. Sim. Ai, pessoal, pessoal, pessoal. Não acredito, não. Não faltou nada pra matar ele. Pois é, pois é. Isso aí é uma decepção, hein? Essas coisas acontecem. Mas eu, novamente, quero agradecer todo mundo que tá acompanhando a série e querendo participar, comentando e tal. Sim, comentem. Assim como o Cmax Edu, que disse que começou a assistir o canal hoje e já tá viciado. Opa. Então, obrigado. Sim. Obrigado por ele. Se é que ele viu o vídeo até aqui, comenta aí. Comenta aí. Se você viu o vídeo até aí. E um salve também pro... Para o... Keverton. É isso? Keverton. 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 É isso. Salve, Keverton. Pediu um salve, então salve pra você. Salve. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.